Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem se suicidou para matar seus inimigos? Letra A, Jefté. Letra B, Abimaleque. Letra C, Joab. Letra D, Sansão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Sansão. E disse Sansão, morra eu com os filiteus. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 16 versículos 30. Pergunta de número 2. Quando morreram 185 mil soldados em uma noite? Letra A, época de Daniel. Letra B, época de Ezequias. Letra C, época de Salomão. Letra D, época de Josué. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, época de Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Sennacherib, rei da Assíria ouvi. Sucedeu, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. A resposta bíblica está escrita em 2 Reis capítulo 19 versículos 20 a 35. Pergunta de número 3. Em que Ilha Paulo estava quando foi mordido por uma víbora? Letra A, Malvinas. Letra B, Chipre. Letra C, Malta. Letra D, Malva. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 28 versículos 1 ao 5. Pergunta de número 4. Por quantos dias Paulo permaneceu cego? Letra A, dois dias. Letra B, três dias. Letra C, quatro dias. Letra D, seis dias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, três dias. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve três dias sem ver, não comeu e nem bebem. A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 9 versículos 8 e 9. Pergunta de número 5. Quem teve medo de ser expulso da sinagoga? Letra A, o pai paralítico. Letra B, o leproso. Letra C, o centurião. Letra D, o pai do cego. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, o pai do cego. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. A resposta bíblica está escrita em João capítulo 9 versículos 22 e 24. Pergunta de número 6. Quem foi a segunda esposa de Abraão? Letra A, Midian. Letra B, Helda. Letra C, Quetura. Letra D, Talmai. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Quetura. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 25 versículos 1. Pergunta de número 7. Qual o nome da estrela que cairá na Terra, de acordo com o Apocalipse? Letra A, Ômega. Letra B, Zephir. Letra C, Absinto. Letra D, Radamantes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Absinto. Pergunta de número 8. Qual era a menor tribo de Israel? Letra A, Benjamim. Letra B, Dan. Letra C, Manassés. Letra D, Judá. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Benjamim. Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clão mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? A resposta bíblica está escrita em 1 Samuel capítulo 9 versículos 21. Pergunta de número 9. Qual profeta do Antigo Testamento previu que Jesus nasceria em Belém? Letra A, Amós. Letra B, Oséias. Letra C, Miqueias. Letra D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Miqueias. Mas tu, Belém e Frata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de te virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A resposta bíblica está escrita em Miqueias capítulo 5 versículos 2. Pergunta de número 10. De acordo com o Salmo 95, o que é negado a uma pessoa que tem o coração ingrato? Letra A, a paz. Letra B, a alegria. Letra C, o descanso. Letra D, a eternidade. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, o descanso. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A resposta bíblica está escrita em Salmos capítulo 95 versículos 10 e 11. Pergunta de número 11. Tiago, José, Simão e Judas eram irmãos de quem? Letra A, Pedro. Letra B, Paulo. Letra C, Jesus. Letra D, João Batista. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Jesus. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 13 versículos 53 ao 55. Pergunta de número 12. Jesus curou dez leprosos de uma vez, quantos voltaram para agradecer? Letra A, 10. Letra B, 8. Letra C, 4. Letra D, 1. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, 1. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 17 versículos 15. Pergunta de número 13. Quem era a mãe de Ismael, primeiro filho de Abraão? Letra A, Ana. Letra B, Sara. Letra C, Siló. Letra D, H. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, H. Pergunta de número 14. O que aconteceu depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez? Letra A, o véu rasgou. Letra B, o galo cantou. Letra C, Cristo cantou. Letra D, o céu escureceu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, o galo cantou. Logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes, e se pôs a chorar. A resposta bíblica está escrita em Marcos capítulo 14, versículo 72. Pergunta de número 15. Quem eram os gentios da Bíblia? Letra A, os não-judeus. Letra B, os judeus. Letra C, os educados. Letra D, os fariseus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, os não-judeus. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo cinco pontos. Responda corretamente. Quem ensinou a oração do Pai Nosso aos apóstolos? Tempo para pensar. A resposta correta é Jesus. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 11 versículos 1. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Se você acertou mais de oito perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.